Música A Secretaria de Estado da Saúde Pública, em parceria com o Laboratório de Inovação Tecnológica e a Secretaria de Educação à Distância, lançou o edital do processo seletivo para o curso de especialização em saúde da família, com o objetivo de preencher 960 vagas. O curso será ofertado pela UFRN. Para se inscrever, o interessado deve possuir graduação na área da saúde ou ser profissional da saúde de nível superior, contemplando pelo menos um dos seguintes requisitos. Para ter direito à vaga, o interessado precisa atuar no âmbito da atenção primária à saúde, sendo exclusivamente profissionais das equipes de saúde da família, saúde bucal, núcleos ampliados de saúde da família ou pertencer à gestão da atenção primária à saúde. Atuar como referência técnica do Conselho de Secretarias Municipais da Saúde, na área de atenção primária à saúde. Atuar como referência técnica da SESAP ou das Unidades Regionais de Saúde Pública, na área de atenção primária à saúde. O curso será ofertado na modalidade Educação à Distância, com cargo horário de 360 horas. O início das aulas está previsto para o dia 10 de novembro. As inscrições podem ser feitas até a meia-noite desta sexta-feira, no site seleção.saude.rn.gov.br.seleção. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara. 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 Obrigado.